O Teatro Fantástico assume uma identidade muito própria e autónoma, mas ressalva o seu caráter de mordomia, regente superiormente pelos regulamentos da Santa Casa da Misericórdia de Vagos. O objetivo do grupo, além da promoção da cultura na região, é a criação de atividades recreativas de cariz social ao abrigo dos estatutos da Misericórdia. O Teatro Fantástico nasceu precisamente há 25 anos e desde aí tem uma atividade extraordinária, principalmente a nível do nosso concelho, mas também a nível do país onde já fez várias atuações a nível nacional. Vagos teve ao longo dos anos alguma tradição na arte de representar. E ali, por alturas do ano de 1996, sete amigos falavam sobre este tema recorrentemente. Reunimos na garagem de um de nós e lançámos, digamos assim, os pilares bases, os fundamentos do nascimento deste grupo. Primeiro trabalhámos autonomamente, depois, mais tarde, percebemos que tínhamos de ter uma instituição por detrás, porque tudo aquilo envolvia custos, meios. E depois de várias abordagens, aterrámos na Misericórdia, que era aquela que, de facto, tinha estrutura, tinha tudo aquilo que nós precisávamos, e achou que era um projeto que fazia sentido integrar nas valências da Santa Casa, obviamente como uma mordomia voluntária. Havia dois objetivos principais. Um, promover a cultura em Vagos, porque não havia mais nada em escala, não concelha não ser a parte mais musical. E por isso nós entrávamos nesta vertente do teatro, que era interessante. E, por outro lado, fazer com que os jovens, na altura, tivessem uma ocupação fora do seu âmbito normal, que naquela altura seriam todos os estudantes, e por isso achámos que era uma forma de os cativar para estarem mais atentos àquilo que era realmente a cultura no nosso conceito. Aceitámos o convite e começámos a estudar a forma de apoiar o teatro. Até hoje, a Misericórdia tem apoiado sempre com uma parte orçamental em relação àquilo que é a atividade do teatro. A Câmara Municipal tem ajudado sempre na divulgação de todas as peças e contribuindo também em subsídio para que a Misericórdia consiga também dar apoio que eles precisam. Nós temos a felicidade, desde a primeira hora em que a Misericórdia de Vagos nos acolheu, do Sr. Provedor, nos ter definido que havia uma verba anual destinada ao teatro. Para as coisas terem, de facto, qualidade e que as pessoas vejam uma vez e sintam vontade de ver uma segunda, as coisas têm que se aproximar muito daquilo que se faz em Portugal a nível profissional. As pessoas vão ao teatro não é só porque gostam, é para se criar o hábito. O género que as pessoas mais gostam é a comédia. E foi nessa área que nós nos especializámos mais. O que não significa que nós não tínhamos levado à cena peças mais clássicas, com uma mensagem muito forte. Antes da sensação do trabalho realizado com mérito e com sucesso, há todo um trabalho preparatório e que exige esforço e sacrifício e, sobretudo, comprometimento. A venda estes ingredientes as coisas acontecem. Nós procuramos fazer aquilo que gostamos e que gostaríamos de ver. A primeira peça que levámos à cena, no ano de 1997, em maio, foi uma comédia de Molière, O Doente Imaginário, que resultou muito bem e foi um registro onde nos sentimos bem. E fomos mantendo esse registro entre a comédia e a farsa e a preocupação era encontrar textos que não diminuíssem a qualidade literária e artística do texto anterior. E que o texto e a exigência cénica daquele texto seja execuível para o espaço onde nós trabalhamos. Esse é outro dos problemas. Nós utilizamos o único auditório existente em vagas, que tem um palco muito pequeno. E, portanto, as peças que nós escolhemos têm sempre que se adaptar àquele espaço físico. Normalmente, na Anta Estreia, o teatro convida a prata da casa, os nossos colaboradores todos, para assistir à peça, porque, como as peças normalmente são fantásticas, como já disse, eles têm que fazer três ou quatro atuações para que as pessoas de vagos consigam assistir, porque o espaço que temos é pouco. Isto deve-se, realmente, ao fantástico teatro que eles promovem, que, não sendo profissionais, são os amadores quase profissionais. Somos fantásticos porque gostamos da fantasia, de brincar com coisas sérias e de nos divertirmos à conta disso. A valência do teatro depende de três coisas fundamentais, na minha opinião. Gostar de teatro, primeiro. Segundo, gostar muito de teatro. E terceira condição e última, gostar muito, mas mesmo muito, de teatro. É quanto basta. Paixão e carolice. Amém.